Olá, pessoal! Estou aqui no meio desse caos, que não é o meu costume de trabalhar num dia que tem um caos ali. Eu faço somente porque uma vez eu assisti a uma entrevista com o Paulo Coelho e ele também estava falando no meio de um caos. E eu falei, deve ser bom isso, para divulgar livros, para dar a impressão que se trabalha muito, que se sabe e tal, para ser uma celebridade. É como que dá que eu viro uma celebridade, a despeito que eu nunca imaginei em me tornar uma celebridade. Aliás, eu nem sei como vive uma celebridade, mas ter um pouco de luz iluminando a nossa vidinha tão igual, acho que é o sonho de todos. É claro que para tanto é preciso se expor, é preciso ser vidraça, mas pode vir pedra, mas também é tração. Bom, é necessário se arriscar. Quando se escreve um livro que me divulga, chovem opiniões. Mas que legal! Ou puxa, que talento! Ou ainda, que coragem de contar os fatos de sua vida! Ou pode ser pior! Que mico! Ele acha que alguém vai ver. Mas que idiota se expor desse jeito! Fato é que eu escrevi dois livros e tenho um projeto para escrever mais alguns. Agora já foi. A sorte está alçada. E muitos dos leitores, quase toda a minha família, pedem para que eu os autografe, lhe façam uma dedicatória, coisa que naturalmente acendo, mesmo achando meio macabro. Pois bem sei que um ou o outro espera que eu morra, para que o escrito se valorize e assim possam recuperar o capital investido. Na verdade, é gostoso quando alguém, numa reunião ou numa oportunidade qualquer, se admira de eu ter escrito um livro. Pecado que essa admiração normalmente venha de uns iletrados e muitos analfabetos. Ainda assim, na minha pequeneza, me sinto, de uma certa forma, uma celebridade. Alguns dias atrás, senti a doce sensação de ver o meu indicador de celebridade ter um pico de sucesso. Eu estava caminhando com meu fiel cachorro pela manhã, quando uma senhora, que tinha acabado de estacionar o carro, me acena e chama. Moço, moço. Sim, respondi. O senhor é o que escreve livros, não é? Sim, respondi de peito estufado. O senhor é o marido da íris. Eu canto com ela no coral. E ela foi fuçando na bolsa e tirou um papel. Por um momento feliz, pensei, agora vou ter que dar autógrafos no meio da rua. Que loucura! Então a senhora, sem se ater ao meu sorriso de satisfação, abriu o papel. Eu me preparei para assinar. E ela me perguntou, o senhor sabe onde é a rua tal? Bem que eu falei que foi só o pico de celebridade. Agora, volto a autografar essa pilhazinha de livros, esperando que os leitores ganhem com a qualidade do texto e não com o autógrafo. Se gostaram dessa historiazinha, por favor, inscrevam-se no meu canal, toquem o sininho e, sobretudo, comentem. Seus comentários são muito bem-vindos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho